E aí a gente tá aí na Proa da Serra, aqui tem um coxo, já que se chama coxo, viu gente? Aqui no nosso Nordeste chama coxo, é feito de pneu, daí as pessoas colocam a comida pro gado, geralmente sal, né? Estrada de pedra, vai dar a vaquinha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Chegamos aqui, tá vendo? Aí, ó. Onde nós andamos, onde eu queria, né? Aqui, estamos muito bem. Uma baixada, e fica na Proa da Serra, aqui, pra gente ter toda vista. Com certeza, essa serra de pedra faz muito tempo, né? Muitos anos aí, foi feita. A imagem de Padre em Padre em São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.